28, 28. Há um relato muito interessante, eu posto Paulo 15 para a Espanha, mas ele foi proibido. E a Espanha, meus irmãos e irmãs, tem 47 milhões de habitantes, segundo a última estatística, em página ou não, 46 milhões não são evangélicos. 55% são católicos. E é o nosso dever orar para que, se não for nesse mandato do pastor, mas assim que o pastor orientar o seu próximo filho ou filha, que chegue neste país, pois o apóstolo Paulo não pode, mas nós podemos, desde a criança ao crente mais experiente, não vou dizer tudo, tem condições de ir. E essa igreja não é diferente de outras, é também uma concorrente para enviar. Só basta você dizer em seus corações, esteja aqui, como já foi dito, na poesia. E eu quero deixar para a mediação dos irmãos, que vai se puxar aqui. Atos, capítulo 13, em espanhol. Ele diz assim, Ele diz assim, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Então, depois que jejuaram, oraram, e lhes fizeram as mãos, ou lhes pediram. Aleluia, Glória a Deus.